A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Esse é mais diferente. Isso. Fecha o lado. Totalmente diferente. De lado. Fecha, fecha, fecha. Não, não. Não, não. Não, não. Pode ir. Não, pode pegar para mim. Isso é bonito. Está bom. Está muito fresco. Está muito fresco. Já está a dançar. Não vai aqui. Isso. 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 Fecha os olhos. Cuidado para o pescoço. Isso. Mais. Mais. Direito para o pescoço. Isso. Isso. Aí. Ótimo. Vai aí. Os olhos, olha para mim. Para para cima. Sim, sim, sim. Aí. Pode entrever-se. Ah. Não. Aí. Não. O culo está ali a escolher. O E aqui está a remontar o jovem.